Sista é morto a facadas por colega depois de briga por vaga no bairro do Itaigara, em Salvador. Regivaldo dos Santos Santana, de 51 anos, foi esfaqueado na frente de um centro comercial aqui na Avenida Seu. Homem preso em flagrante por agredir mulher que pulou do quinto andar, passa por audiência de custódia e tem prisão convertida para a preventiva. Câmara de Vereadores de Salvador aprova projeto que obriga empresas a oferecerem de graça para os clientes alternativas para sacolas plásticas recicláveis. Metrô de Salvador completa 10 anos e vai ganhar ampliação da linha 1. A previsão é de que no segundo semestre do ano que vem comecem as obras do trecho 1 da Lapa até o Campo Grande. No oeste do estado, a abertura da maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte e Nordeste, a Bahia Farm Show. No futebol, o Sene tem o desafio de mexer no time titular do Bahia após quatro partidas seguidas com a mesma escalação. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no BATV. Olá, boa noite. Um taxista tirou a vida de um colega hoje à tarde no bairro do Itaigara, em Salvador. O crime aconteceu em um ponto de táxi em frente a um centro comercial na Avenida ACM. O motivo da briga foi a disputa por uma vaga.